Você sabia que na lista de contratações de jogadores mais valiosos por clubes brasileiros o Bahia aparece ali entre os primeiros? Você vai entender melhor isso, a gente vai falar sobre conversa que teve bastante hoje no CT, treino de finalização que teve bastante hoje no CT, recuperação de atleta e também ingresso para o Bavi, que é acabado. Mas eu tenho um recado importante para você ficar em alerta, tá? Isso e mais no vídeo de hoje. Bora lá! Fala, nação Tricolor, ligada no Somais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral. Rápido, simples, fácil e ajuda demais. É muito importante que você esteja recebendo as notificações, atualizando nossa página e mandando para geral, então dá essa focinha para a gente. Além disso, um recado importante. Esse vídeo é um oferecimento Batata Chute, a Batata 2 Quadrão de Aço. Domingo tem Bavi na lanchonete da Fonte. Se você quiser petiscar, lanchar antes, durante, depois da partida, tem lá a Batata Chute e tem também nos melhores supermercados da Bahia, tá? Tem a medida certa de sal, não deixa a mão oleosa. E você ainda está ajudando o Somais Bahia e o Esporte Clube Bahia e ainda pode concorrer a prêmios apontando o celular para a parte de trás da embalagem onde tem o QR Code, beleza? Adiante do seu lado, não perca tempo, compre já e desfrute da sua Batatinha Chute. Rapaziada, primeira informação do nosso plantão Tricolor de hoje. Hoje foi dia de conversa antes de qualquer coisa no CT Varis Maceiro. Depois da derrota vergonhosa de ontem, diante da equipe do Jacobinense e também da derrota diante do Sampaio Corrêa, Renato Paiva conversou com os jogadores. Teve rodinha ali na academia antes do início das atividades e o Bahia postou. A reapresentação teve conversa com todo o grupo na cidade Tricolor. E o pessoal destacou isso demais nos comentários. Precisa conversar muita coisa, muita coisa mesmo, para poder ajustar depois desse jogo contra o Jacobinense e em véspera de clássico, porque existem fatores que vão além dos fatores táticos, técnicos já habituais do futebol. Então é hora de recolher os cascos aí, se reerguer, chacoalhar a poeira e ir para cima do rival no próximo domingo, às 16 horas, na Fonte Nova. Então teve muita conversa. Geralmente o Renato Paiva passa ali vídeos um dia antes da partida, dois dias antes da partida. Então hoje o dia foi dedicado para conversas e treinamento. E teve muito treino de finalização. O próprio Renato Paiva cornetou o time com relação a isso, de faltar capacidade de finalização, de ter que aperfeiçoar isso, e tudo mais. Mencionou até o lance que Everton finaliza sem goleiro e acaba não conseguindo concluir um gol. E aí ele fala de 16 a 17 finalizações sem nenhuma ter ido para o gol. E destaca isso como um ponto negativo, como uma autocrítica pelo trabalho dele à frente do Bahia até o momento, mas também como uma crítica construtiva para os atletas. Veja aí alguns dos lances das finalizações. É, meu amigo, fica aí até amanhã. Vou ficar aí treinando a finalização até umas horas. Quando tem problema de fundamento, tem que aperfeiçoar mesmo esse aspecto. Não adianta você criar, construir, que é a parte mais complicada do futebol, e na hora de definir, que é a parte mais importante, fazer o gol, você ter dificuldade para isso. Então precisa ajustar bastante mesmo. Tomara que os jogadores aprendam com isso. A gente fala muito de Everaldo e ele tem que ser cobrado como camisa nova. Já foram cinco jogos, três como titular. Mas o time, como um todo, precisa evoluir, progredir na finalização, assim como o próprio Everaldo, né? Perdão, Everaldo. Tá aí, rapaziada. Vamos ver aqui também a recuperação de Matheus Bahia. Vem treinando aí a parte, já se recuperando, para poder ver se estará apto para atuar contra o Vitória da Bahia. No próximo domingo, o jogador ficou de fora dos últimos jogos. Deu até a oportunidade para que Chaves pudesse estrear com a camisa do Esquadrão. E o Rian também aproveitou bem essas oportunidades. Fez um bom jogo ontem, apesar do resultado. Mas tá aí, a Matheus Bahia voltando aos poucos, correndo já com bola, conduzindo a bola, se recuperando do problema que teve ali. Poxa, do desconforto, beleza? Rapaziada, outra informação ainda sobre o clássico de domingo é sobre venda de ingressos. Os ingressos acabaram, tá? A gente tem hoje 34 mil sócios de acesso garantidos adimplentes, né? Ontem, as vendas foram para os sócios contribuintes e, caso sobrasse, teríamos aí a venda para a torcida de maneira geral. Hoje, vocês viram, a gente trouxe aqui no canal as filas na Fonte Nova, no shopping e tudo mais, imensas, né? As vendas estavam intensas e os ingressos foram esgotados ali exatamente às 4 horas e 7 minutos, horário de Brasília, tá? Então, não tem mais ingressos sendo vendidos. Por último, ficaram alguns ingressos do Lounge ali que também foram comprados. E é bom um alerta aqui porque teve muito cambista também, provavelmente, no meio dessa galera aí, comprando ingresso para poder revender mais caro. E, além de cambista, tem muito golpista por aí. Muito golpista por aí. Então, fique atento, fique ligado. Se eu puder te dar um conselho, não compre de maneira online, fazendo piques, falando ali diretamente com a pessoa que supostamente está vendendo. Tente fazer isso fisicamente para poder evitar qualquer tipo de problema. Eu já ouvi alguns relatos de golpes, tá? Então, fique atento, fique ligado para você não perder seu dinheiro e acabar não podendo ir para o jogo. Beleza? É isso. Rapaziada, outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje é sobre transmissão do Bavi. Você já sabe, tem passado na TVE, na TV Bahia. O Bahia é mandante, então passa na TV Bahia replicando as imagens, narrações, comentários da TVE. Mas, dessa vez, também vai passar na TV Brasil. O Gabriel Wecker trouxe aí, ó. Boa notícia para quem gosta de futebol. A TV Brasil vai exibir para todo o Brasil o clássico Bahia versus Vitória da Bahia pelo Campeonato Baiano no próximo domingo, dia 29. Transmissão gerada e produzida pela TVE Bahia. Narração de Rainan Peralva e Rodrigo Araújo nos comentários. Veja o vídeo. Está aí a chamada para o clássico. Estamos bem incomodados aí para afastar essa situação. Prometemos ter uma equipa que divirta os nossos eventos. O Bahia não é prioridade. E chegar no clássico pressionado não é nada. Estamos muito incomodados com essa situação. Só tem uma maneira de continuar se cobrando, como estamos fazendo. O Tricolor quer a liderança. O Tricolor quer ser mais um. O Tricolor quer ganhar. Queremos ganhar. E para o Leão é tudo ou nada. Domingo, a partir das três da tarde. De novo para vocês. É clássico. Dia do coração bater mais novos. Bahia e Vitória. ao vivo da Ponte Nova. TV, a casa do futebol baiano. É Bavi, meu amigo. Já arrepiou. Já arrepiou. Já arrepiou daquele jeito. Domingo é dia. Domingo é dia de clássico. Domingo é dia de Bavi pelo campeonato baiano. E teve matéria importante lá no blog de Cássio Zírpolo e Daniel 45 falando sobre transmissão desse clássico. A Bavi entra na grade da TV aberta para todo o Brasil. Cena rara no Nordeste. E ele destacou aí o seguinte. O clássico entre Bahia e Vitória da Bahia válido pela quinta rodada do campeonato baiano de 2023 terá transmissão da TV aberta para todo o país através da TV Brasil. Desde 2021, a competição passa na TVE. Uma emissora pública do Estado que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública. Assim, a matriz que reforça o interesse em dar visibilidade a conteúdos regionais colocou o jogo de futebol na fonte nova na grade principal. E diz o seguinte aí. A transmissão em 29 de janeiro é uma produção da TVE com a narração de Renan Peralva com a metade do Rodrigo Araújo e a cobertura do Bavi começará às 15h na TVE. É restrita a Bahia e às 15h45 na TV Brasil disponível aos demais estados a partir das 60 emissoras que integram a RNCP ainda que seja um canal nacional de audiência menor. É uma oportunidade interessante, raríssima considerando os campeonatos estaduais do Nordeste. Mesmo em disputas nacionais não é tão fácil lembrar de clássicos da região nesta condição. Oito anos depois da Rede TV aconteceu isso, né? Um tempo atrás, a Rede TV pela Série B, o jogo entre Náutico e Esporte aí, em 2010, e aconteceu também pela 29ª rodada do Bavi da Série B de 2015, de transmissão na Rede TV. Depois de oito anos isso vai acontecer. Imagine, velho. Imagine como é raro e como foi destacado aí para o Cássio Zirpoli. É algo até um tanto quanto atípico, um tanto quanto incomum. E aí fala sobre a força da audiência nacional, né? Que é muito maior, gera um alcance bem maior para que a gente possa alcançar mais pessoas, né? Chegar mais distante. E aí, meu amigo, tem que fazer mais bonito ainda do que ia fazer já, tá? Então vamos buscar esse triunfo aí no Clássico contra o Vitória da Bahia. Para fechar o nosso plantão do Colô, um dado interessante do Transfer Market, nosso querido Rafael Seix já trouxe aí, um dado bem legal, falando sobre os jogadores mais valiosos contratados por clubes brasileiros em 2023 até o momento, nesta janela. E aí é bom a gente destacar, tá, gente? Essa avaliação é feita pelo Transfer Market de acordo com as transferências que foram feitas desses atletas e com outras análises mais aprofundadas que eles consideram internamente. Então, muitas vezes, você não vai ver a transferência de determinados jogadores sendo feita exatamente com o valor que está lá descrito no Transfer Market. Mas é um ponto importante para a gente poder ter um norte. Às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos. E nessa análise feita pelo Transfer Market, o jovem Kaique, de 19 anos, que hoje veste camisa do Bahia, emprestado pelo Manchester City, foi contratado ainda muito novo pelo Manchester City, trabalhou com o Guardiola, jogou em outras equipes, como o caso do Passos de Ferreira, e agora está aqui no Bahia. Ele está em terceiro lugar com um valor de mercado que gira em torno de 10 milhões de euros, meus amigos, que chega próximo de 60 milhões de reais. Em primeiro lugar, Gerson, que saiu do Olimpíde de Marseille e foi para o Flamengo. Em segundo lugar, Yuri Alberto, que saiu do Zente e foi para o Corinthians. E depois ali, de Kaique, tem Wanderson, Paulinho, Wesley, Igor Gomes, Maicon, Agostinho Rossi, do Boca, que foi para o Flamengo, antes vai passar lá pelas Arábia, e também o Lucas Piton do Corinthians para o Vasco. Então está ali, Kaique, em terceiro lugar, com destaque. Tomara que corresponda no nível que se espera dentro de campo e possa mostrar porque é tão valioso e quem sabe se tornar mais valioso ainda vestindo a camisa do Esquadrão. Ainda é cedo, precoce, mas a gente torce para que ele possa se desenvolver bem com a camisa do Bahia. Tá, galera, é isso. Este foi o nosso Plantão Ticolor de hoje. Se gostou, deixe o like, se inscreve, ative o sininho e compartilhe com o geral. Tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou Mario Nordeste. E você?